Boa noite, família PV. Para mim é um prazer poder estar aqui cantando essa noite e que Deus possa ser honrado com este louvor. Não me parar, não me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro o mar do Evangelho da Cruz. Mesmo que pedras venham contra mim, e com palavras que irão me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Aba Pai, ó vem com o Seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim, E com palavras que irão me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Aba Pai, ó vem com o Seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até, gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé, e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido, Que é poderoso pra fazer a lei. E essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus. Vida em Deus. Tenho forças em Deus. Esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Aba Pai, ó vem com o Seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida.